Música 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 Vou botar o dinheiro direito O dinheiro direito é um pesado Eu matei, eu matei, eu matei Aí Tem isso aí, tem isso aí Eu matei, eu matei, eu matei Entra mais a mão Entra a sua mão mais Tem isso aí, ah, depois Retiro o Bolsonaro Tem isso aí Isso aí, tá bom Se eu estiver com as fotos aí Não vai falar Deixa eu ficar com a senhora A senhora Vá se seguir um atal MG Abreia! 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 Vila! 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 A CIDADE NO BRASIL Obrigado.